A Prefeitura do Natal continua trabalhando por toda a cidade. A Alameda Marinho Chagas, no Parque dos Coqueiros, acaba de ganhar nova iluminação totalmente em LED. A obra faz parte do projeto de modernização da iluminação pública de Natal, que também já está garantindo mais conforto e segurança a quem utiliza o calçadão da Roberto Freire. É trabalho sério, fazendo a cidade cada vez melhor. O calçadão está incrível, maravilhoso, depois dessa iluminação fantástica. Agora ficou bem melhor. Prefeitura do Natal. Prefeitura do Natal.